Olá amigos de São Bernardo, nessa sexta-feira, dia 31, entre 10h e 19h, estaremos pessoalmente no Clube dos Meninos, recebendo doações para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Material de higiene, material de limpeza, roupa, roupa de cama, novos, cesta básica, leite em caixinha, entre outros. Deus agradeça a contribuição de cada um de vocês, é algo humanitário para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Comparência, estarei lá para dar um abraço a você e agradecer o seu donativo. Até lá, se Deus quiser.